e trazer o Ronaldo Fenômeno, ele ontem fez um pronunciamento no canal dele e um pronunciamento importante porque é sobre a situação do Cruzeiro. Vamos ouvir Ronaldo aqui na Itatiaia. A reunião foi muito boa, as medidas que nós estamos apresentando são as melhores opções no futuro do clube e eu acho que a gente conseguiu passar bem para alguns conselheiros que tiveram junto. Dois pontos foram os mais importantes dessa reunião, que é na minha cabeça, no entendimento, a melhor saída e o melhor planejamento para adequar e cumprir com todas as dívidas que nós temos, é uma recuperação extrajudicial ou judicial. Então, a gente pediu isso aos conselheiros do Cruzeiro que tivesse aprovada na minha assembleia a possibilidade dessas duas opções para a gente começar e a reconstrução de fato do clube. Com esse instrumento, a organização ganha mais tempo para pagar seus credores, porém com base na lei e sendo fiscalizado por profissionais indicados pelo judiciário. Além disso, a recuperação judicial garante maior transparência nos pagamentos e como os recursos são aplicados. É um instrumento onde a gente dá garantia de cumprimento dessas dívidas, mas com prazos também aí melhores para a gente e um controle melhor para todo mundo. Esse foi o primeiro ponto. Não tivemos resistência em relação a esse ponto. Tivemos um pouco de resistência no segundo ponto discutido, que foi a toca um e a toca dois. E agora eu vou explicar também o porquê é a melhor solução para o clube e para o futuro do clube. O nosso acordo da SAF nunca teve contemplada as dívidas tributárias do Cruzeiro, que são mais ou menos 200 milhões de reais. Essa dívida já foi negociada e isso é uma dívida tributária da associação. Fica muito claro, isso daí não viria para a SAF. O não pagamento dessa dívida coloca em risco o nosso patrimônio, o patrimônio do Cruzeiro, que com essas pendências, se amanhã a associação não consegue cumprir com esse pagamento, com esse parcelamento dessa dívida, a gente acaba perdendo a toca um e dois. E eu quero reafirmar aqui também publicamente que não é do nosso interesse usar qualquer uma das tocas como investimento imobiliário. ou seja, esses dois pontos foram os mais delicados, que houve um pouco mais de discussão, mas a gente acabou a reunião com um bom entendimento. Eu acho que agora o Conselho do Cruzeiro vai convocar uma assembleia para votar esses termos aí em discussão. O que dizer sobre as palavras do Ronaldo, Léo Figueiredo? Samuel Venácio, sejamos aqui bem objetivos. Ah, o Ronaldo está querendo mexer no patrimônio do Cruzeiro. É, se não mexer no patrimônio do Cruzeiro, as dívidas vão engolir. Vai atrapalhar inclusive a SAF, as dívidas da associação. Ah, mas o Ronaldo ainda nem assinou. Será que corre o risco? Olha, tudo que o Cruzeiro puder fazer, para que o Ronaldo permaneça, ele deve fazer. Sabe por quê? Ah, mas é um risco. O Ronaldo, a SAF, tomarem conta do patrimônio da toca, um risco foi colocar dirigentes anteriores lá, que quase acabaram com o clube. Não é o Ronaldo, não. O Ronaldo está tentando, como garantia, ter toca um e toca dois. Como ele mesmo disse, não é para pegar e vender. Qual é a grande função, Alexandre Simões, da toca um e da toca dois, se não for para o Cruzeiro treinar? O que o Ronaldo vai fazer com aquilo ali? Vai pegar, vai vender, transformar num residencial? Então, gente, o Cruzeiro precisa disso. O Cruzeiro precisa destes movimentos. E, numa boa, eu não entendo muito, Simões, desse lado jurídico, de patrimônio e tudo, mas a minha visão de quem acompanhou a derrocada do Cruzeiro e a tentativa do Cruzeiro de se reerguer, eu prefiro muito mais confiar no que o Ronaldo está propondo, do que no que o conselho do Cruzeiro, ou parte dele, esteja contra isso. Porque o conselho do Cruzeiro, ou melhor, parte dele, não tem moral nenhuma para afitar alguma coisa no clube, porque permitiram tudo o que aconteceu. Ô, Léo, e tem outro ponto, né? A toca um e a toca dois, lá não tem campo de bocha, lá não tem mesa de carteado. Churrasqueira tem, né? A gente sabe que grande parte dos conselheiros do Cruzeiro churrasca, eles gostam bastante, principalmente quando é de graça. Mas não tem campo de bocha, não tem... Então, a questão é muito simples. O Ronaldo, ele assinou uma carta de intenção com o Cruzeiro. Ele tinha 120 dias para conhecer a real situação do clube, e ele trouxe uma equipe para poder fazer esse trabalho. Não é ele que fica lá, não é ele que abre a gaveta, que ele diz que cada gaveta que abre é um problema. O que acontece? São dívidas da associação, dívidas com a Fazenda Nacional, a toca um é dada como garantia, o Cruzeiro existe. Você tem um lugar para treinar? Não. Então, a coisa é muito simples. O Cruzeiro vive uma situação, é o de falência, e tem mais. E ele propõe a recuperação judicial. Se a gente for lá atrás, quando estourou a bomba mesmo, que o Wagner Pires renunciou, e começou o conselho gestor, que tinha o Vitório Medioli... Eles propuseram isso, né? O que o Vitório Medioli dizia? Sim. Recuperação judicial, é a única saída. A equipe do Ronaldo, qualificada, que está lá, está dizendo o quê? Recuperação judicial. Então, quer dizer, tem gente séria cuidando do Cruzeiro, é uma pena que um grupo de conselheiros esteja tramando para que o trabalho não tenha sequência, Leandro. É, mas é impressionante que essa turma continue, Samuel Venâncio, querendo atrapalhar o Cruzeiro, tendo a vaidade, pensando mais no CPF do que no CNPJ do clube, Samuel. Muito bem. Daqui a pouco, Milton, aí eu volto para aquele giro final do Cruzeiro, aqui no Rádio Esporte. Show de bola! Legal, Samuel! Só para finalizar esse vídeo aqui, o Nítos Pelo Cruzeiro, quero pedir o apoio de todos vocês que chegaram até aqui para estar deixando seu like no vídeo aí, que fortalece bastante o canal Nítos Pelo Cruzeiro. E para aqueles que ainda não é inscrito no canal, que possa estar se inscrevendo. E não se esqueça de ativar o sininho de notificação toda vez que um vídeo for postado aqui no canal Nítos Pelo Cruzeiro, vocês estarão sendo notificados com mais uma notícia do nosso Cruzeiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho